E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Kaique, mandando mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu vou mandar um servidor aqui novo, Minecraft, tem vários, né? Eu acho que é do 1 ou 90 Eu não sei, eu acho que é algum desses Aí aqui vai tá, eu acho que vocês já viram, Lifeboat Skywars aqui vai tá, e o nome do IP do servidor aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo também E são esses os servidores, vocês podem escolher 56 aqui que eu fiz, 20, 21, 1, eu acho que até 1 dá certo É, não sei, eu acho que todos os números dão certo Eu vou deixar na descrição do vídeo O IP, o port não muda, que é a port, não muda, e agora aqui eu vou mostrar pra vocês Eu recomendo esse 20, porque não tem muita pessoas É, os 56 já tem 71, eu não posso entrar O 20 eu posso Na hora que vocês entrarem, eu já tô aqui logado no servidor Não vou precisar fazer, não vou precisar fazer login Mas quando vocês entrarem, eu vou precisar Não tá aparecendo aqui, eu posso entrar na partida Mas quando vocês entrarem, eu vou precisar, aí vocês vão dar Vocês vão fazer isso aqui Vocês vão escrever Barra Vocês vão colocar barra, registra Sua senha É, sua senha Vou colocar sua, que vai demorar demais E aí, você vai dar espaço E colocar sua senha de novo Aí depois de fazer isso No meu pediu pra colocar e-mail Aí você coloca lá o seu e-mail Do login no Minecraft Você coloca lá seu e-mail E você vai poder jogar Se não poder jogar, aí você só coloca sua senha Depois que você colocar o e-mail E vai aparecer lá Que você tá logado agora Vamos entrar aqui na partida Quando você não quiser mais participar Vai ter essa pedra do portal do fim aqui Aí é só clicar nela E você vai voltar Pro lobby Só não sou tão bom aqui no Skawars Vou aumentar Porque se eu tomar dano Pegando coisa no baú aí Já fica feio Só pegar isso mesmo Só que eu acho que não precisa muito não Vou pegar só isso aqui Desculpa aí galera Vou pegar só isso aqui mesmo Só falta a calça Mas eu não vou fazer pegar a calça agora Ou deve ter alguma aqui dentro Uma coisa aqui dentro vai dar Não sei porque eu tive que ter um portal do fim aqui Não dá pra quebrar É... Eu vou pegar aqui Vou ver se eu acho Aqui tá aparecendo Please login Mas não precisa mais Porque eu já posso entrar na partida Aqui parece que não tem nada É muito ruim procurar em alguma coisa escura Vou ficar agachado Porque eu já fui atacado por muitos Muitos players na hora que eu tava assim Eu fui atacado Quando eu fui pegar a baú É um bom lugar pra esconder Mas eu não vou ficar escondido Vou partir pra cima Tô lá nem um matando o outro Na partida Skull Wars Vou tentar sair daqui Primeiro eu vou vasculhar mais um pouco Vou ir pra aqui Vou tentar ir pra outra puta ilha Vou ir pra ilha daqui Aquela ilha Não, eu vou ir pra... É, eu vou ir pra... Alguém já passou por aqui Tem alguém aqui na minha ilha Eu vou sair daqui Porque eu não vou ficar aqui, né Se eu for atacado aqui A coisa vai ficar feia Então eu não vou ficar parado Nossa, eu sou horrível Em olhar em ponte Eita, tem alguém ali Agora eu fico abandonado Tem um baú aqui embaixo Provavelmente ninguém deve ter visto Ih, galera Eu fui... Eu saí da partida do nada Eu vou não entrar de novo, né Às vezes dá esse negócio também Mas dá pra... Dá pra voltar Às vezes fica de noite Assim é muito ruim Quando fica de noite Não dá pra enxergar nada Eu virei espectador do... Do negócio Quando vocês tiverem essa bússola É porque vocês não tão jogando Vocês são espectador da... Da... Da partida Agora sim Eu não sou mais espectador Agora eu vou jogar aqui A primeira vez que eu entrei nesse mapa aqui Eu comecei numa... Desse daqui Esse aqui E tinha alguém junto comigo E eu não conseguia matar Ele ficava quase praticamente voando Mas agora eu acho que não vai ter ninguém Pronto Ué Quem é que tava me batendo De onde é que veio o cara que me bateu? Aqui no meio tem muito baú Aqui no meio tem muito baú Galera eu vou tentar de novo aqui jogar Tem cinco pessoas no servidor Cinco comigo Contando comigo Porque as outras estão voando São espectador Só tem isso aqui Só tem isso aqui Eu vou tentar aqui E ir pro meio Se eu fiz eu vou pro meio Aqui no meio tem muito b�t Ok? Aqui ó Obrigado. Obrigado, esse mapa está bugado. Estão me matando do nada. Olá, não tem ninguém aqui. Então, né galera, vai ser esse o vídeo. Eu já joguei essa frase aqui e não estava bugado. Agora está ficando assim. Não sei porquê. Parece que eles estão invisíveis para mim. Eu não sei porquê, mas eu acho que é alguma coisa do mapa. Mas ele voltou ao normal. Porque eu estava ali normal e apareceu alguém. Mas então está normal, né galera, é isso. Valeu, falou e tchau.